Aracruz, terra maravilhosa que você precisa vir conhecer. Temos o nosso centro, que temos comércios maravilhosos, ficamos próximos à cidade de Vitória. Temos nossas praias lindas, né? Santa Cruz, Barra do Riacho, Barra do Saí, que temos lá o surf, temos as nossas pescarias, temos o artesanato de Barra do Riacho, que é muito lindo. Enfim, toda a nossa orla temos artesanatos e também temos a nossa aldeia temática, né? Temos várias aldeias e essa aldeia temática é uma aldeia muito linda que vocês precisam conhecer. Passar por diversas aldeias, na verdade. Temos o Forte, que são as nossas indústrias também locais, onde atrai vários empregos, a geração de renda. Então gostaríamos que você viesse conhecer o nosso município. Estamos te convidando. Vem para a Cruz você também. Não fique de fora. Vem para a Cruz você também. Não fique de fora.